Namastê! Seja muito bem-vinda a esta prática. Eu peço para que você escolha um local confortável, um local onde você pode estar presente durante toda a sua prática. Você, no aqui e no agora. Sente-se com as pernas cruzadas. Aline a sua coluna. Gire os seus ombros para trás e para baixo. Deixe a sua cabeça no prolongamento da sua coluna. Feche os seus olhos. E eu convido a você a colocar as palmas das mãos para cima. Inale e exale o ar. Inale e exale pelas narinas. E agora eu convido você a sentir a temperatura do ar que entra pela sua narina e a temperatura do ar que sai pelas suas narinas. Sinta o qual o trabalho que este ar está fazendo no seu corpo. Este ar é a energia vital. Ele é o prana. É saúde. É vida. Vai relaxando a sua mente. Deixe todos os pensamentos fora deste momento. Agora, você está presente para fazer a sua prática. Este momento é seu. Dê este presente para você. Esteja no presente. Inala e exala. Lentamente vai abrindo seus olhos. Agora, lentamente, vamos girar o seu pescoço para um lado e para o outro. Girei para um lado. Sempre inalando e exalando pelo nariz. Mais uma vez, para o mesmo lado. Lentamente, vai relaxando o seu pescoço. Relaxando todos os nervos, toda a musculatura. Vai preparando o seu corpo. Volta com o pescoço ao meio. E agora, coloque a mão nos seus ombros. Inala, eleva o seu cotovelo lá no alto. Inalando. Exalando, abre o seu peito e desce o cotovelo. Inala, sobe. Exala, desce. Sempre pelo nariz. Mais uma vez. E agora, vamos fazer o movimento ao contrário. Movimento oposto. Inala, sobe. Exala, desce. Inala, sobe. Exala, desce. Mais uma vez. Vai cessando o movimento. E agora, vamos nos preparar para subir. Então, nós vamos ficar em pé. Mas, eu peço para que você coloque os dois pés à frente do seu corpo unidos. E com a ajuda das suas mãos, você vai ficar na pontinha dos pés. Então, agora, neste momento, você vai procurar equilíbrio nas pontas dos pés. Então, sente o seu corpo entrar em equilíbrio. alonga bem a ponta dos seus pés, a coluna ereta. Traga as mãos em frente ao peito. Pressione uma mão contra a outra. Sente uma força, faz uma pressão. Inala. E lentamente, vai subindo. Bem lentamente. Pode soltar as mãos ao lado do corpo. Eu vou virar de lado para vocês verem o movimento melhor. Agora, afasta a perna na largura do quadril. Inala. E eleva os seus braços lá no alto. Inala. Eleva o seu braço lá no alto e lá atrás. Exala. Traz o braço lá na frente e lá embaixo. Relaxa a sua cabeça. Inala. Eleva a perna esquerda. Seguido da perna direita, prancha. Desce. Cotovelos fraccionados, bem ao lado do corpo e bem lentamente. Peito. Primeiro. Então, coloca joelho, peito e testa no chão. Inala. Abre o peito e olha lá em cima. Empurra o chão com a palma das suas mãos. Adomuca. Adomuca. Cachorro olhando para baixo. O seu calcanhar tenta tocar o chão. A sua coluna entra. Ela está reta. Então, contrai o seu abdômen. Relaxa os seus ombros. E deixa a sua coluna bem esticada. A cabeça no prolongamento da sua coluna. Inala e exala. Vai fazendo um balancinho com os pés para você chegar com o seu calcanhar lá no chão. Entra. O seu peito vai em direção à sua coxa. Entra. Inala e exala. Alonga os seus braços. E traz o joelho esquerdo seguido do direito à frente. Segura com as suas mãos no seu calcanhar lá atrás, se você conseguir. Inala. Eleva os seus braços. Lá no alto e lá atrás. E traz as mãos em frente ao peito em planta. Vamos mais uma vez. Inala. Lá atrás. Exala. Lá na frente. Lá em baixo. Leva a sua perna de esquerda seguido da sua perna direita. Prancha. Desce. Flexionando os braços do seu cotovelo bem próximo do seu corpo e desce. Põe o joelho, peito e testas no chão. 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 Inala. Leva a sua perna de esquerda seguido da direita. Prancha. Desce. Joelho, peito e testas no chão. Inala. Cobre. Abre o seu peito. Gire os seus ombros para cima, para trás e para baixo. Cabeça. Olhando lá para o teto. Abre o seu peito. Empurra o chão. Adho-muca. Cachorro olhando para baixo. Inala e exala na postura. Alonga os seus braços, alonga a sua perna. Seu calcanhar vai em direção ao chão. Sua cabeça fica no prolongamento da coluna. E o seu peito vai em direção à sua coxa. Inala e exala. Vem com a perna esquerda, seguido da direita. Relaxe. Inala. Eleva os braços lá no alto e lá atrás. Exala. Mão em frente ao peito. Agora, afasta a perna com um pulinho. E com a perna afastada, a perna esquerda vai ficar em diagonal. Que é o seu pé esquerdo. Então, você abriu o seu pé para fora. Vai descer o seu corpo. A sua mão esquerda em direção ao seu pé. E a sua mão direita vai abrir lá no alto. E você vai olhar lá para a sua mão direita, que está lá no alto. Se você não conseguir chegar com a sua mão até os pés, respeite o seu corpo. Respeite o limite que ele te pede hoje. Mas, dê o seu melhor nessa prática. Essa prática pede o seu melhor. O seu corpo todo ativo. As pernas ativadas. O braço ativo. Todo alongado. Inala, sobe. E agora, volta. O pé esquerdo apontado para frente. O pé direito vai apontar para o outro lado. Desce. Agora, a mão direita lá no chão. A mão esquerda lá apontada para o teto. E olha para a sua mão esquerda. Inala e exala na costura. Sente o alongamento. Respeita o seu corpo. Um lado pode ser diferente do outro. Neste momento. Mas a gente vai trabalhando essa diferença. E aos poucos. Vai se ajustando e ficando por igual. Sobe lentamente. E agora, você vai, novamente, apontar o pé esquerdo para fora. Só que você vai levar a sua mão direita no seu pé esquerdo. Então, vamos fazer uma torção. Inala e exala. Desce. Coloca a sua mão para o lado de fora do seu pé. E sobe a sua mão esquerda lá no alto. Inala e exala. Abre o seu peito. Relaxa os seus ombros. Inala e exala. Torce o seu corpo. Trabalha a massagem interna. Ativa as suas pernas e os seus braços. Totalmente alongados. Fortalecidos. Retorna lentamente. Sobe devagar. Sobe devagar. Para o outro lado. Aponta a sua perna direita agora. A sua mão esquerda vai para o lado de fora agora. Do seu pé direito. Então, desce a sua mão esquerda. E sobe a sua mão direita. Lá em cima. Inala e exala. Na postura. Sente os benefícios dessa torção. Relaxa a sua cabeça. Inala e exala. Lentamente vai retornando. Agora, nós vamos descer e você vai com os seus dedos, dois dedos, vai pegar o seu dedão, fazendo um abraço no seu dedão, tá? Só que, se você não conseguir, flexiona a perna e vai. Se mesmo assim for difícil, né? Para você pegar o dedão, respeita e vai até o joelho, vai até onde você conseguir. O importante é você sentir que está dando o seu máximo, respeitando o seu corpo. Então, desce, pode descer, pode descer como se você estivesse deslizando. Pega com os dois dedos e abraça o seu dedão com esses dois dedos e vai com a sua cabeça em direção ao chão. Abre os seus cotovelos e desce. Alonga as suas pernas, as pernas bem ativas, ativa a sua coxa, sente o fortalecimento das suas pernas. Até dos seus braços, porque você está aí, ó, abrindo os seus cotovelos para fora, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo a sua mente. Inala e exala, relaxe. Agora, entrelaça as mãos lá atrás, nas suas costas e eleva o seu braço lá para o alto com as mãos entrelaçadas. Abre bem o seu peito e sente o seu chakra do cardíaco sendo trabalhado. Inala e exala, abre o seu peito. Relaxe os seus ombros. E lentamente, agora com as mãos na cintura, você vai subindo até a metade. Inala e exala na metade. E lentamente, sobe toda a cabeça aí. Dá um folhinho, fecha as pernas. Samastitri. Bom, com as pernas agora unidas, vai elevar o seu braço lá no alto e vamos para a pontinha dos pés. Então, inala, sobe na pontinha dos pés. Ativa todo o seu corpo. Mais uma vez, segura. Inala, sobe. Desce o seu abdômen. Fica. Desce. Corpo todo ativo. Inala e exala. Fica. Contraia o seu abdômen. Desce lentamente. E agora, você vai sentar lá atrás como se tivesse uma cadeirinha, então vai descendo, 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 fica, contrai-se o abdômen, relaxa os seus ombros, rola em um ponto fixo e sente, trabalhando todo o seu corpo, trabalhando a sua musculatura, agora, sente a força que o seu corpo precisa, dá energia para ele, inala, sobe e vai lá na pontinha dos pés novamente, desce, relaxa os seus braços ao lado do corpo agora e traz uma perna na frente da outra, então, você vai trazer um pé na frente do outro e o de trás, você pode colocar ele um pouquinho de atravessado, para que você tenha mais equilíbrio, então, traz um pé agora na frente do outro, inala e exala e vai lá no chão, Com as mãos, desce, se você conseguir tocar o chão com as mãos, perfeito, se não conseguir, respeita o seu corpo, respeita o seu limite hoje, relaxa a sua cabeça, relaxa toda a musculatura do seu corpo, Inala, inala, sobe com os braços, vai lá atrás e volta ao lado do corpo, vamos inverter agora, primeiro, o pé que estava na frente, o pé de trás e o outro, bem na frente, com o pé, o pé de trás, ele fica um pouquinho só de atravessado, para que você tenha mais equilíbrio, tá? Inala, sobe o braço lá em cima, exala, desce, vai lá embaixo, relaxa a sua cabeça, relaxa todo o seu corpo, Inala, sobe, exala, mãos em frente ao peito, traz agora a sua perna direita em equilíbrio, aqui na frente, então, traz ela em direção ao peito, Inala, exala, 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 exala lá na ponta do seu dedão, o olhar a ponta do seu dedão, abre o seu peito, ativa as suas duas pernas, sente o fortalecimento, faz o seu melhor, quanto mais você conseguir subir essa perna, melhor, sobe, sobe essa perna, sobe, sobe a perna, ativa o seu abdômen, abdômen ativo, ativa, contrai todo o seu abdômen, relaxa os seus ombros e relaxa a sua perna, inala e exala e traz a outra perna agora, traz o seu joelho em direção ao peito, inala exala e exala, inala e exala, e agora com a mão na cintura, alonga a sua perna, pés em pontas e contrai, ativa todo o seu corpo, contrai a sua coxa, contrai o seu abdômen, olha lá no dedão do seu pé e vai trazendo a sua perna para o alto, vem trazendo a sua perna, vai subindo ela, o máximo que você consegue, coluna ereta, inala e exala pelo nariz e volta, lentamente. Agora, pega o seu pé lá atrás, eu vou virar para ficar mais fácil, para visualizar, agra o seu peito, inala e exala, lentamente, alonga a sua mão lá na frente e vai descendo o seu corpo, afastando a sua perna agora do seu glúteo, o objetivo é levar o seu pé em direção à sua cabeça, sente que você está fazendo isso, intenciona esse movimento, inala e exala, contrai o seu glúteo, contrai a sua perna, equilíbrio, ponto de equilíbrio, inala e exala e lentamente vai retornando à postura inicial. Agora, para o outro lado, traz agora o seu pé em direção ao seu glúteo, abre o seu peito, leva a sua mão lá na frente, inala e exala, lentamente, após estar com o olhar fixo em um ponto de equilíbrio, vai afastando o seu pé do seu glúteo, e descendo levemente o seu tronco. Inala e exala, mentalize o seu pé indo em direção à sua cabeça, inala e exala, inala e exala. O seu corpo está sendo fortalecido, você está buscando neste momento equilíbrio no seu desequilíbrio. Inala e exala, lentamente, vai retornando. Com as pernas agora unidas, vamos fazer uma lateral flexão. Então, inala e você vai elevar a sua mão esquerda lá para o teto e a sua mão direita vai descendo. Inala e desce. E a sua mão esquerda lá no alto, sente como se alguém estivesse puxando ela para o alto e para o lado. Desce, alonga bem o seu corpo, alonga. Inala e exala, inala e exala, sinta-se flexível. Você é flexível como o bambu. Flexível, volta. E agora, para o outro lado. Inala e exala, inala e exala. Relaxa os seus ombros. Alonga a sua mão que está lá no alto, sente como se alguém estivesse puxando ela. Inala e exala, inala e exala e retorna lentamente. Une a palma das suas mãos, pressione uma mão contra a outra e lentamente vai sentando lá atrás como se fosse sentar em uma cadeira. Vai descendo, contrai o seu abdômen e leve agora o seu cotovelo em direção ao seu joelho, fazendo uma torção. Coloca o seu cotovelo encaixado no seu joelho e traz o seu peito em direção à sua mão. Inala e exala, deixando a sua mão no centro do seu peito. Inala e exala, olha lá para o teto. Inala e exala, contrai o seu abdômen. Ativa as suas coxas e lentamente vai voltando ao meio. Vamos compensar para o outro lado. Inala e exala, encaixa o seu cotovelo no seu joelho e torce. Inala e exala, inala e exala. Lentamente vai retornando ao meio e agora coloca a sua mão no chão e vai voltando na pontinha dos pés. Traz a sua mão no seu colo, busca a concentração e lentamente vai se sentando. Alonga a sua perna lá na frente. Inala, leva o seu braço lá no alto, exala, desce lá no seu pé. Inala e exala, vai relaxando. Inala, olha a frente. E ao exalar, você desce com o seu peito em direção à sua coxa. Respeita, respeita o seu corpo, respeita os limites que ele te pede hoje. Inala e exala. Inala e exala. Inala. Inala. Lentamente, vai retornando. E agora traz o seu pé ao lado. aqui da sua coxa, então, dobrando a sua perna, traz o seu pé ao lado, inala e exala e desce lá buscar o seu pé. Se precisar, pode abrir o seu joelho assim, se for mais confortável para você hoje, tá? Eu quero que você respeite o seu corpo, respeite o seu limite hoje e desce. Se não, pode deixar aqui fechado, tá? Faça como hoje você se sentir confortável. Lentamente, vai voltando, vamos inverter a sua perna, então, troca, agora o outro pé. A outra perna se dobra, colocando o seu pé bem ao lado aqui da sua coxa, inala e exala, vai lá na frente. Se não for confortável, afasta e aí desce. Se tiver tudo bem para você, mantenha os joelhos unidos e desce. Inala e exala, lentamente vai subindo, coloca os dois joelhos agora no chão e vai lá na frente, dá uma relaxada. Inala e exala, sobe, coloca a sua mão na sua lombar e vai soltando o peso da sua cabeça lá atrás. Se tiver confortável para você assim, fica assim. Se der para descer mais um pouquinho, você pode colocar a ponta dos seus pés no chão e encontrar a ponta dos seus pés lá no chão. Pegar com a sua mão lá no seu companheiro. Se ainda assim, estiver confortável, desce a ponta dos pés e vai lá atrás. Contrai o seu glúteo, contrai o seu abdômen. Você aqui não quer machucar a sua coluna, você respeita o seu corpo, você respeita o seu limite. Contrai tudo. Contrai. Inala e exala, sobe e desce e vai lá no chão, fazendo um relaxamento da sua coluna. Lentamente. Agora nós vamos deitar, mas fazendo um fortalecimento abdominal. Então, inala e ao exalar, desce bem lentamente, fortalecendo o seu abdômen. Desce devagar, 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 devagar. Relaxa no chão. Abraça o seu joelho. Amassageia a sua coluna para um lado, para o outro. Vai se colocando agora, em Shavasana. A palma das suas mãos voltada para o teto. O seu corpo todo relaxado no chão. Te convido a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Relaxe todo o seu corpo. Vai relaxando a sua cabeça. Vai relaxando os seus ombros. Vai relaxando os seus braços. Relaxa o seu padrinho. Relaxa as suas pernas. Relaxa os seus pés. Agora visualiza uma luz lilás. Entrando pelo seu corpo. E curando tudo o que precisa ser curado. Energizando tudo o que precisa ser energizado. Preenchendo todo o seu corpo com essa luz. O seu corpo está todo iluminado. Você está revitalizado. Se sentindo jovem. A sua pele está cada vez mais jovem. A sua musculatura jovem. Você está rejuvenescendo. Você está rejuvenescendo. O seu corpo e a sua mente tem estabilidade. Você está completamente relaxado. O seu sentimento é de paz e gratidão. Todos os benefícios dessa prática se mantêm no seu corpo como uma energia. Uma energia de vida, de saúde, de plenitude. E agora lentamente. Você vai movimentando o seu corpo. Você vai sentindo essa energia. E aos poucos pode ir se sentando. Traga as suas mãos em frente ao peito. Abra um sorriso. E mantenha toda essa energia dessa prática. Até a nossa próxima prática. Namastê.